E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue verificar o sistema de carga do Galaxy A50, ok? Bom pessoal, muito importante salientar que isso aqui a gente não vai ter as trilhas sendo mostradas, mas tem os componentes que fazem parte do aparelho em si, do sistema de carga desse aparelho. Bom, começando aqui pela parte superior, nós vamos ter aqui os três resistores aqui pessoal, que são responsáveis pelo sistema de dados USB desse aparelho. Então se o aparelho, por exemplo, não reconhece a parte de dados ou algo do tipo, mas carrega normal, o problema pode estar em um desses três resistores. Então vocês podem dar uma analisada, uma verificada tanto visual nesses componentes quanto através do multímetro, para verificar se há algum problema em relação a eles, ok? Bom pessoal, passando aqui logo para o lado direito dos nossos resistores, nós temos aqui o KTS-1681. Quem que é esse cara? Esse cara é o CI que a gente chama de Overpower, tá? Esse cara é o responsável por liberar o sistema de carga rápida desse aparelho, tá? Logo do lado dele aqui nós temos o CI, um capacitor, perdão, né, do sistema Overpower, e a gente continua aqui para baixo para encontrar o CI, o SM5713, que é o responsável por gerenciar, né, todo o sistema de carga desse nosso aparelho, ok? Bom, junto com isso também nós temos uma bobina aqui maior, tá? E um diodo aqui embaixo, pessoal. Então basicamente falando, se o aparelho parar de carregar, o que vocês precisariam verificar de primeiro momento, seria se esses capacitores, né, e bobinas aqui, estão funcionando de forma adequada, tá? Na pelas hipóteses, fazer uma ressolda no SM5713 pode ajudar, tá, pessoal? Então essa ressolda aí vai ser feita usando uma temperatura de 350 a 400 graus, tá? Utilizando aí o fluxo pastoso, tá? Aí vocês já conseguem obter uma provável solução aí para esse problema, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.